Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lulamper, nós vamos fazer hoje esse modelinho de máscara. Gente, é super confortável e muito fácil de fazer. Inclusive, se você quiser fazer sem molde, você faz direto cortando no tecido. Mas eu tô deixando aqui abaixo, na descrição do vídeo, os quatro tamanhos. P, M, G e GG, pra imprimir os moldes, tá bom? É uma peça que apesar de ser rápida, né? Vocês vão ver que ela é muito rápida, mas deixa assim, bem confortável, sabe? Assim, pra você falar, pra você respirar. É uma peça muito boa, tá bom? Então, a todos meus seguidores, muito obrigada pelo carinho, por estar aqui comigo sempre. Obrigada pelos comentários. E você que tá me assistindo e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, que eu fico muito feliz e agradecida. Grande beijo e vamos começar. Gente, os moldes já estão aqui abaixo, na descrição do vídeo, mas eu vou ensinar pra vocês. Isso aqui é o tamanho G. Como cortar, tá? Olha, com as medidas. Vocês vão precisar de duas peças. Tô usando o tricoline, tá? De algodão. Dei 25 Por 17 centímetros. Dobra ao meio. Isso aqui vai fazer nas duas peças, tá? Duas peças. Olha. Mede aqui em cima, dois centímetros e meio. E aqui na dobra, quatro centímetros. E já vamos fazendo isso aqui, olha. Ligando esses pontos. Aqui na parte do queixo. Olha. Daqui pra cá, pra cima, três centímetros. E aqui... Três centímetros também. Isso. Aqui três e aqui três, tá? Só é ligar os pontos. Três centímetros. Na lateral. Nas laterais, dois centímetros. E aqui dois também. Da lateral pra dentro. Seis centímetros. E liga os pontos daqui, olha. Aqui na parte do queixo. Também. Seis centímetros. Eu medir aqui, mas... É aqui, ó. Igual eu fiz lá em cima, né? Na parte de cima. Pronto. Aqui deu os seis centímetros. Aqui deu os seis centímetros e só é ligar os pontos. Agora vamos cortar. Pronto. Pronto. Faço a mesma coisa nessa aqui. Pronto. Pronto. Agora. Agora, nós vamos fazer isso. Coloca aqui, né? Direito com direito, passa um pezinho de máquina aqui e outro aqui. Aqui e outro aqui. Mesma coisa fazendo esse, tá? Olha, depois que fizer isso, nós vamos fazer assim. Colocar direito com direito, juntar as costurinhas e passar uma costura nessa lateral e nessa aqui também. E vamos desvirar, ok? Então, vamos para a máquina. Vamos lá, gente. Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Pezinho de máquina, eu estou fazendo na doméstica, o pezinho dessa máquina é 0,75, tá? Então, gente, ficou assim, olha, costurei, desvirei, passei uma costurinha rente nessa lateral e outra aqui. Olha, fica assim. Agora, nós vamos fazer isso. O que eu vou fazer nessa lateral, eu vou fazer na outra também. Pegue essa aqui que eu ainda não medi. Um centímetro daqui para cá. E traz essa dobra até aqui. E marca. Aí nós vamos fazer isso. Olha, aqui tem uma dobra que é o meio e aqui é outra dobra. Aqui é o meio e aqui é outra dobra. Aí nós vamos fazer isso, olha. Pegar essa parte da dobra, trazer até o meio. Essa daqui também, até o meio. Fica assim. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Dobro. Marco aqui um centímetro. Olha, aqui eu já estou dobrando o meio, tá? Já estou marcando o meio. Aí eu venho com essa dobra até aqui onde eu marquei um centímetro. E marco aqui também, olha. Olha, aqui ficou uma marcação que foi dessa dobra, né? Aqui a outra. Está até marcado já, olha. Uma marcação aqui, a outra marcação. E aqui o meio. Aí eu pego essa marcação aqui, vou até o meio. E essa outra aqui também, ó. Essa aqui. Eu vou até o meio. E faço a mesma coisa. Fica assim. Aí, olha o que eu vou fazer agora. Nós vamos precisar para o acabamento. Duas de onze por oito centímetros, duas peças. O elástico. Duas peças. Vinte e três centímetros. Tá? Eu estou usando o número seis. Aí nós vamos fazer isso. Colocar aqui. Isso aqui está a parte do direito, né? Para cima. Eu vou pegar o direito. Essa peça. Colocar aqui. Centralizar. Né? Olha, quem tiver dificuldade, a gente faz isso aqui, ó. Encontro o meio. Colocar aqui, olha. Meio com meio. Aí eu vou dobrar essas laterais. Vou passar um pezinho de máquina aqui, lá. Passo o pezinho de máquina. Aí eu venho para cá. Desviro. Deixa eu só colocar direitinho aqui. Desviro assim. Aí você vem dobrando isso aqui, olha. Até próximo dessa parte e vira novamente. Aí eu vou fazer uma costurinha aqui e já inserindo o elástico. Assim. Ok? Olha, essa dobrinha aqui que vocês vão dar depois de fazer aqui, ela chega próximo... Deixa eu medir aqui quanto vocês vão dobrar. Dois centímetros e meio vocês fazem essa dobrinha, tá? Ó. Dois e meio. Aqui, aí dobra novamente, já com o elástico aí dentro. Ok? Então, vou fazer isso. Aí já concluiu a peça. Gente, deixa eu explicar que eu fiquei assim pensando. Será que entenderam, né, direitinho? Olha, aquela dobra, né, aonde eu juntei aqui e eu passei uma costura, tá? Essa peça, eu decidi que na altura eu vou deixar, tirar um centímetro, eu vou deixar sete centímetros pra não fazer, pra fazer um pouquinho mais estreita, tá? Então, tirei aqui, ó. Aí ela ficou onze por sete. Aí eu encontrei o meio, aqui, né? Agora sim, olha, passei a costurinha, né, prendi, aí eu vou colocar meio com meio. Dessa forma, olha. Eu fiquei assim pensando, será que eu expliquei direito? Será que elas entenderam? Então é melhor fazer novamente. Pronto, aí passa a costura aqui. Depois que passou a costura, aí volta, esse pra cá. Olha. Acerta aqui direitinho. Aí sim, dobra. Aqui, falei, né, dois centímetros e meio e dobra novamente. Aí passa uma costurinha já com elástico. Passa uma costura, olha, dobra até onde tá essa primeira costura que vai ser feita, né? Aí passa aqui uma costurinha rente, prendendo. Foi como eu fiz aqui, olha. Eu já fiz essa lateral, aí só é fazer isso aqui. Fazer o nozinho e esconder esse nó. Pronto. Agora sim, eu vou fazer aqui e já concluiu a peça. Então, gente, ficou assim a peça. Ela é bem confortável, tá? Agora vamos medir. 13,5 por Só conferir direitinho Por 14 Agora eu vou colocar no rosto pra vocês verem como ficou, tá bom? Então, gente, tá aqui a máscara. Ela, olha, olha como tá a minha voz. Ela deixa realmente bem confortável, né? A fala, a respiração. É uma máscara rápida e simples de fazer. Mas pro dia a dia ela é excelente pra usar. Tá? Então deixe seus comentários. Um grande beijo. Muito obrigada por estarem comigo. E até o próximo vídeo.